A sua água mais pura. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Escolha o soft que mais combina com o seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. O deputado estadual Neudir Sareta, do Partido dos Trabalhadores, é o nosso primeiro convidado para o primeiro programa na passagem de 2011 para 2012. E eu estou lembrado, Sareta, que eu entrevistei no começo de 2010, e na expectativa de sair do executivo, o senhor já tinha saído, e de assumir na Assembleia Legislativa a diferença que é de um trabalho para outro. Como é que o senhor se sentiu nesse primeiro ano lá na Assembleia? Olá, Clélio, os telespectadores, assinantes, em primeiro lugar também, um feliz 2012 para todo mundo, que seja um ano de alegria e de felicidades, de realização para todos. Olha, foi uma experiência bacana esse retorno para o Legislativo. Eu havia já sido do Legislativo, fui vereador e deputado, depois tive a experiência de ser oito anos prefeito de Concórdia, e havia uma expectativa, realmente, voltar para o Legislativo, são ações e esferas diferentes no Executivo, você determina, você executa, você resolve mais rápido, mas eu acho que foi uma experiência boa, até porque, voltando já com a experiência de ter sido prefeito, isso também nos deu o maior conhecimento dos problemas, da comunidade, da problemática, e nos deu o maior respaldo também nas intervenções. O que eu percebi também é isso, apesar de eu não faço parte do governo, da base de sustentação do governo, mas que foi possível dialogar, foi possível avançar, conseguir aprovações de questões importantes nesse período, demarcar a nossa posição também em assuntos importantes, acho que, de minha parte, foi dentro da expectativa. E se você quiser saber um segredo dito para todos aqui, eu estou mais satisfeito agora do que eu estava ali no início. No início, eu estava naquela expectativa, vou voltar, oito anos de executivo e tal, claro que tinha disposição, tinha ânimo, mas quero dizer assim, que me senti bem satisfeito. Está sentindo mais a vontade. Mais a vontade agora que assumi do que naquela entrevista que você estava, que a gente estava ainda na expectativa de assumir. E dá para ver o seguinte, né, Sérgio, pela sua experiência, que trabalho para ser feito há, independente de ser oposição, de ser governo. Claro que quem é governo tem mais facilidade na questão de buscar o dia a dia de certas coisas, mas há espaço para trabalhar, né? Há espaço. O governo, quem é do governo, é claro, tem mais essa facilidade, distribui um cheque aqui, outro cheque ali, tem os recursos, essas coisas todas. Mas a oposição, ou quem não está no governo, tem o papel de ajudar nos debates, promover, sugerir. Nós fizemos muito audiências públicas, muitos debates sobre temas fundamentais. Olha, eu vou até pegar uma área que depois certamente nós vamos mencionar, que foi uma área de bastante atuação minha na área da saúde, mas de uma comissão, inclusive, que eu não participo, para falar dos outros, inclusive, para não parecer apenas uma coisa minha. A comissão de saúde, por exemplo, foi uma comissão que fez muitos debates importantes em Santa Catarina, temas públicos debatidos, eu mesmo não sendo da comissão, participei de diversos desses debates. Então, nós temos temas importantes que são debatidos diariamente, está acontecendo alguma coisa lá na Assembleia Legislativa, além, claro, das sessões, das reuniões, das nossas comissões técnicas, muitos projetos que passaram para análise. Esse primeiro ano é um ano importante para os governos, porque é no primeiro ano que é aprovada uma lei chamada PPA, Plano Plurianual de Investimentos, que prevê as obras dos próximos quatro anos. É assim no município e é assim também na União e também aqui no Estado. Nós aprovamos o PPA, tivemos um bom debate sobre isso, nas audiências do orçamento regionalizado também. Então, acho que foi um ano produtivo e tem espaço sim. A gente tem que se encaixar dentro do espaço. Quem é governo dentro daquele espaço mais do governo, da execução, do dia a dia, e quem não é governo, como é o nosso caso, que gostaríamos de ser governo, mas não elegemos, no caso da nossa governadora na época, vamos cumprindo o nosso papel de oposição, mas dialogando. Acho também que hoje, se você perceber quem teve mais sucesso na política brasileira, foi quem soube também dialogar com todos os setores. Nem aquele que diz tudo não e nem aquele que diz tudo sim. É achar o ponto de partida. Bom, Sareta, uma outra característica do seu trabalho é que tem esse comportamento em relação aos assuntos estaduais e tem também uma vinculação federal, que também ajuda. E nessa vinculação é que surgiram algumas bandeiras que o senhor está levando. Sim, não tenho dúvida, embora nós de atuação estadual, pela força do cargo, deputado estadual, mas temos também a possibilidade de intermediar e de discutir grandes temas nacionais. Eu tenho feito também dessa ligação com a relação nacional uma ação importante do mandato em diversas ações do mandato e diversas bandeiras. Eu tenho, por exemplo, a bandeira do fortalecimento dos institutos federais, como é o nosso caso do nosso Instituto Federal, da sua expansão, que é uma bandeira federal, e um grande sonho de uma grande luta, do qual eu ajudei a participar desde o início, que foi a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, e que continuou desde o dia em que foi sancionado, criada a lei oficialmente, quando nós estávamos também em uma reunião em Brasília, nós dissemos, olha, terminamos a etapa da criação, agora vamos na expansão. E a expansão, o nosso sonho é a expansão de concórdia, ter também um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul. Acho que avançamos bem esse ano, estive duas vezes em Brasília, em duas audiências tratando disso, conversei diversas vezes com o reitor James Diolo, ainda com o ex-reitor, o Dilvo, que era o primeiro reitor da Universidade, e o atual reitor, com outros professores. Eu acho que é uma bandeira que a gente tem espaço para levar adiante, e vamos continuar levando, eu acredito muito, nas transformações pela educação, pelo ensino, e o ensino superior é importante, nós já avançamos muito em termos de ensino fundamental, acredito que a grande maioria das crianças em cidades como Concordia estão dentro do ensino fundamental, do ensino básico, mas nós temos que avançar para ensinos técnicos e ensino superior. Tem muita gente que gostaria de estar fazendo universidade e não está, até por razões, muitas vezes, na maioria das vezes, econômicas. É, e os dados estão aí mostrando que as instituições públicas, elas têm mais qualidade do que as outras, a razão da estrutura que elas dispõem, enfim, e até porque o aluno, né, é um outro aluno, inclusive, que está no ensino superior gratuito, é alguém que pode, de repente, parar de trabalhar. É, e tem uma coisa, Clélio, que universidades, a exemplo da Universidade Federal da Fronteira Sul, estão mudando o perfil dos estudantes no ensino público gratuito federal. As universidades ainda têm muito aquela de cidade grande, de pessoas de uma classe mais alta, porque só estudaram, têm mais facilidade na hora do vestibular, pegam um avião de São Paulo para fazer o vestibular em Minas. A Universidade Federal da Fronteira inverteu um pouco isso, primeiro por estar no interior, né, ela tem campos no Paraná, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todos no interior, né, não na capital. Usa também a questão do Enem, a seleção do Enem, então ela inverteu. Hoje, se você olhar o perfil do aluno da Universidade Federal, da Fronteira Sul, é um perfil de aluno mais típico aqui, por exemplo, do nosso povo da região, falando em termos de economia. O que cumpre mais ainda a função dela, então, né? O que cumpre a sua função importantíssima social. Mas muita gente ainda está fora do ensino superior por razões econômicas. É claro que nós não desprezamos a contribuição das universidades comunitárias, dessas instituições que deram e dão um papel importante. E também respeitamos e valorizamos as particulares que também fazem um trabalho importante. Tem espaço para todos. Agora nós precisamos mais ensino superior público e gratuito para abranger mais pessoas. Na área da educação, isso é todo. Alguma outra questão que o senhor gosta de destacar no trabalho na Assembleia? A discussão que eu levantei desde o início, que é um novo financiamento para a educação, inclusive com uma emenda constitucional nesse sentido, de aumento de recursos. O novo cálculo que o governo deve fazer para calcular o percentual destinado à educação, não incluindo despesas como, por exemplo, pagamento de nativos que ele utilizava para aumentar o índice ou para atingir o índice, desviando, desviando, que eu digo, é tecnicamente falando, não é desvio jurídico, que a gente fala de finalidade, quando na verdade não cumpria o percentual da educação, mas colocava despesas que não eram consideradas, dos 25, considerava para aumentar o percentual. Então, essa questão do financiamento da educação foi um tema que nos levou muito também no início e bem antes da grande mobilização dos professores depois. Porque houve um período que todo mundo falava da educação lá na Assembleia Legislativa, que foi aquele período da greve dos professores. Mas antes disso, eu desde a primeira sessão vinha fazendo esse debate do financiamento da educação, continuamos depois e vamos continuar com certeza esse ano também. Bom, a área da saúde também foi uma das suas primeiras questões que ela tratou lá, envolvia a área da saúde e aí tem assuntos mais globais, de interesse maior do Estado e tem assuntos mais específicos, por exemplo, a questão do Hospital São Francisco, serviço de oncologia, relata um pouco para a gente essa área da saúde. É, na área da saúde também, é um tema junto aí no mesmo patamar da educação, né, que pelo número de abordagens, de vezes que falei na tribuna, apresentei projetos de lei relacionados à questão do câncer de mama, relacionado à prevenção, às prioridades na lista de espera, nas áreas, por exemplo, das hepatites. É de minha autoria uma lei já sancionada, que institui a semana estadual de prevenção e combate às hepatites. Tenho também tramitando outros projetos nesta área. Acho que a saúde é um tema que precisa ganhar reforço e nós demos um reforço muito grande na Assembleia Legislativa. Foi uma contribuição que o governo concordou, mas uma ação forte da Assembleia Legislativa, quando tramitou o projeto do chamado Revigorar, que é o projeto de pagamento de dívidas atrasadas de empresas com o Estado. Veio para a Assembleia Legislativa, para você ter uma ideia, Clélio, a minha bancada, no primeiro momento, levantou até a ideia de que votaria contra o projeto. Foi a minha posição na bancada, levantada e respaldada e reforçada pelo deputado Morastoni, que levou a bancada a pensar de forma diferente. E nós propusemos que nós defenderíamos aquele projeto, mas queríamos que aquele recurso fosse para a saúde. Fizemos uma emenda na Comissão de Finanças, assinada por mim e pelo deputado Morastoni, que é o deputado presidente da Comissão de Saúde, mas muito mais que a emenda. Este debate foi ganhando força, outros deputados de outros partidos fizeram esse debate e a base do governo levou ao governo isso. Então, essa parte de ir ao governo, o governo se convenceu e encampou a ideia. E eu quero dizer o seguinte, que não reivindicamos a autoria, mas dissemos que tivemos a participação disso, o conjunto dos deputados, diversos partidos, o relator que fez o relatório, a base do governo, porque se a base do governo não vota, nós não aprovamos. E isso permitiu, Clélio, que 200 milhões de reais extras para a saúde fossem destinados. E você me pergunta, mas... E melhorou? Chamamos o secretário Dalmo no final de dezembro, na comissão no qual atuamos na finança, ele nos relatou que estava com os 200 e poucos milhões já o governo arrecadado e que a Fazenda pediu para que eles só aplicassem a partir de 2011, por questões de caixa de governo, e ele já tinha um plano de aplicação desse recurso. 2012? 2012, desculpa. Então, esse recurso está no caixa do governo e deve começar a ser implantado, vai ajudar hospitais, equipamentos hospitalares, vai ajudar no mutirão das cirurgias, vai ajudar numa série de recursos, numa série de ações voltadas à saúde. E lembrando o seguinte, esse recurso é além daquele recurso que é obrigatório colocar na saúde. Então, é um exemplo típico. E depois tem as questões mais locais que a gente... Pois, até a questão de inconcórdia, a questão do Serviço de Oncologia, o senhor fez uma emenda ao PPA ou... Ao Orçamento. Ao Orçamento. Nós fizemos as duas, mas a emenda consignada é no Orçamento do Estado, garantindo recursos para a Oncologia, mas mais do que isto, nós estamos... fizemos o debate público do credenciamento da Oncologia pelo SUS, estivemos conversando com o secretário, falamos duas vezes com o secretário de Saúde, falamos com o governador também, quando o governador esteve aqui em Concórdia, fomos no hospital, articulamos isso. Agora, o hospital precisa cumprir todos os requisitos lá, levar a documentação toda. Eu espero que a CIB aprove. E com a aprovação... O que é a CIB? É o Conselho de Secretários de Saúde Estadual e Municipal. Com isso, o próprio Estado já pode credenciar, fazer o ajuste de teto, e o Ministério apenas homologa e não depende muito do Ministério da Saúde. Mas também estamos em contato com o Ministério da Saúde. Falei, inclusive, com a ministra das Relações Institucionais, a ministra Delis Salvat, nesses dias que ela esteve em Concórdia também, de que nós queremos apoio dela e vamos, possivelmente, no mês de fevereiro, dependendo como está o andamento aqui, marcar alguma audiência em Brasília para tratar sobre esse assunto também. O deputado estadual Neldi Sareta está participando do programa Cenários, o primeiro programa de final de um ano, início do outro ano, mas consideramos que é o primeiro programa que estamos gravando aqui e veiculando para 2012. O deputado Neldi Sareta, que é também presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, assunto que vamos tratar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem caro e tem amor, tem orgulho, tem paixão, por essa terra. Guerra de valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Programa Cenários tem como convidado desta semana o deputado estadual Neldi Sareta. Deputado, o senhor é presidente da Comissão, então, de Turismo e Meio Ambiente. E dentro dessa comissão, entre certamente tantas outras audiências realizadas lá na capital, a questão da Fátima, que foi um trabalho feito já no começo do ano de 2010, uma audiência pública importante realizada aqui em Itá para discutir a questão do plano diretor e das dificuldades envolvendo o entorno da barragem do lago. Como é que foi esse trabalho e como é que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente está acompanhando as questões estaduais? Olha, eu acho que essa audiência pública em Itá foi um marco porque ela levantou um debate interessante. Primeiro, ela colocou isso para o Estado e segundo, que até mesmo as entidades regionais estavam e ainda estão não bem esclarecidas do que pode ou não pode. E isso fomentou o debate. A ponto da MUB, que é a Associação dos Municípios aqui em Lindeiros, a barragem do Itá, que reúne municípios aqui de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, se mobilizar e assumir de que iria fazer esse debate, a conversa com a Tractebel, que é a empresa que faz a, que tem a, digamos, a hidrelétrica, o comando ali, tem um consórcio, na verdade, a Tractebel é a majoritária. E isso possibilitou um debate, já uma análise do que pode, o que não pode, e ser necessário futuramente o encaminhamento da mudança do plano diretor. Já na comissão, nós tratamos, assim, de muitos assuntos importantes ao longo desse ano. Tivemos diversas, às vezes, autoridades. Lá tivemos o presidente da Fátima, o presidente da Santur, o secretário estadual de Turismo e Esporte. Tivemos outras autoridades. Eu tive o prazer de receber a visita de dois técnicos da Embrapa, da Embrapa do Paraná, que vieram especialmente conversar sobre um projeto que tem ali de produção de carvão em que queima a própria fumaça para não gerar poluição. Debatemos também as áreas de turismo como forma de geração de emprego em Santa Catarina, a energia eólica. Inclusive, nós temos aqui na região do Meio Oeste, vamos ter o maior parque de energia eólica de Santa Catarina, que é em Água Doce. Visitei também o parque de energia eólica ali na descida da Serra do Rio do Raço, é bom o Jardim da Serra, né? Essa região ali que também está crescendo muito hoje e a energia eólica se tornou competitiva. Se eventualmente alguém está assistindo ou não sabe o tipo de energia, é a energia gerada pelo vento, né? Mas não se imaginaria que o vento pudesse dar dinheiro, né? Exatamente. E há algum tempo atrás, essa energia era cara. Então, ela era bacana, olha, é bacana, não polui, mas é cara. Você tem que pôr energia barata. E agora isso foi resolvido? Foi resolvido, ela está mais... O que é tecnologias? É tecnologia e produção maior em escala e a ponto de que até ela tem... Por exemplo, nem se compara mais ao custo da energia a carvão, que é altamente poluente, né? Tanto é que tinha investimentos grandes na área de produção de energia de carvão, no sul do estado, investimento da ordem de 3 bilhões, que provavelmente não deve sair. O governo nem mais está botando nos leilões do governo a energia a carvão. Então, é a eólica e a elétrica, é claro, que ainda tem um grande potencial. E a eólica, eu não sei, Sareta, se eu estou correto ou não, mas eu acho que no sul, no Rio Grande do Sul, os primeiros projetos de energia eólica, eu acho que foram incentivados pela presidência da República quando era ministra da... Ou quando era ministra ou quando era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Sim, ela teve uma participação, eu não sei detalhar muito isso, mas tem mais... O que eu posso lhe dizer, é o seguinte, que quem ganhou grandes leilões de energia eólica agora, recentemente, é a Eletro-Sul, que está fazendo grandes investimentos, inclusive no Rio Grande do Sul também. Bom, e na área de turismo, há algo especial? Na área de turismo, Santa Catarina ganhou aí novamente o prêmio do melhor destino turístico do país, mas nós achamos que ainda o turismo está muito concentrado no litoral. nós temos grandes potenciais, por exemplo, aqui no Oeste, esse turismo integrado, Tirol, ali em Tresitilhas, águas termais em Piratuba, Concórdia, Gastronomia, ali em Água Doce, essa energia eólica, outras coisas que também são atrativos, aqui Itá também, e os recursos ainda estão muito concentrados em alguns eventos, e acho que isso a gente tem feito lá um debate de interiorização. E na última reunião da nossa comissão veio o secretário do César Souza Júnior na nossa comissão, nos dias daquela votação tremenda, conversamos um pouco lá, mas caracterizamos aquilo mais como uma visita e agendamos que a primeira autoridade que vai vir na comissão no início do ano, no retorno do seu trabalho legislativo, será o secretário para apresentar os planos da pasta e também para ouvir o que nós temos de sugerir de informações e de ideias também. Bom, Sairita, uma proposta sua foi a implantação do Fórum do Esporte, né? Sim, o Fórum Parlamentar de Esporte é uma proposta diferente, porque até quem está assistindo vai dizer, mas todo mundo fala de esporte, mas fala de esporte fala do quê? Do jogo, de futebol, do campeonato, etc. E nós criamos um Fórum Parlamentar de Esporte para debater o esporte como inclusão social, como forma de ajuda e desenvolvimento das pessoas. Quando a gente fala de inclusão social fala de Paralimpíadas, de pessoas portadoras de necessidades especiais, mas fala também de uma discussão de como os recursos do esporte devem ser geridos para beneficiar entidades, para beneficiar escolinhas esportivas, projetos vitoriosos, como foi bacana ver o Concorde ficar campeão do futsal. Nós já fomos campeões em outras épocas, mas tinha uma empresa, bancava, era bacana, ela vinha, pagava, e a partir do que ela deixou de financiar, nós praticamente não tivemos mais nada. Esse projeto vitorioso agora nasceu de um projeto de escolinha esportiva, que foi se reforçando, é claro, então um pouco essa ideia do esporte como fator de inclusão social, uma coisa, por exemplo, que o Instituto Guga Kirten faz muito. Por que o Guga é uma pessoa extremamente admirada em Santa Catarina? É porque ele foi campeão de tênis? É claro, ele fez o nome em cima disso. Mas por que ele continua sendo assediado e admirado cada dia mais? Porque eles têm um trabalho importante, principalmente com a paz, com crianças portadoras de deficiência. Eu fui visitar, por exemplo, em Campos Novos, a Cadáver, a associação lá das pessoas dos surdos, e cheguei lá com deficiências e tal, e fui falando alguma coisa e o que eu logo ouço? Olha, aqui quem nos ajudou foi o Instituto Guga Kirten. Então, esses exemplos têm que ser citados. E o esporte tem que servir para isso. Ele serve para entretenimento, serve para as grandes disputas, esporte de rendimento, mas deve servir também para incluir pessoas. Além disso, é um fórum, como diz o nome, para discutir, por exemplo, o deputado sabe que nem sempre os recursos do Fundo Esporte são utilizados como deveriam ser. Quer dizer, a questão mesmo da distribuição geográfica, de auxiliar os que têm menos recursos, não só quem sabe fazer bons projetos. Sim, essa é uma questão fundamental. Como distribuir melhor esses recursos? Porque, mais uma vez, vão ficar concentrados aonde? Nos locais, de repente, que estão mais próximos, que têm mais acesso. Claro, teve, por exemplo, aí um, acho que é uma regata internacional, alguma coisa de barco, a vela, que há oito, dez barcos aí na região do litoral, levou cinco milhões de reais. não tinha nem barco brasileiro lá. Então, acho que a gente tem que discutir um pouco isso. Não dá para esquecer que é preciso, às vezes, grandes competições e tal, de projeção, mas o esporte, ele precisa de uma melhor distribuição dos recursos. É um fórum apropriado para isso e, com certeza, ao longo desse ano, aí nós vamos tornar, debater também. No dia de Sareta, o senhor apoiou o orçamento regionalizado da Assembleia que tinha um movimento para extingui-lo, né? Qual é a utilidade desse apoio? Nós fomos, acho que tivemos uma participação importante porque esse orçamento regionalizado nasceu por uma proposta oriunda da bancada do PT em 1997 e fortalecida naquela época, a sua implantação, 97, 98. Mas acontece que as obras decididas nesse orçamento regionalizado, o Estado, de maneira geral, não as executa. e esse ano havia um movimento forte, então, de acabar de uma vez com isso. Nós argumentamos em contrário e essa nossa posição foi vencedora também porque tem o presidente da Comissão de Finanças que é um entusiasta desse mecanismo, que é o deputado Gilmar Quinesio, quem quero fazer aqui esta referência, não é do meu partido, mas a gente exatamente tem que reconhecer quem, e por força dele também e de outros que acreditam nesse processo, nós conseguimos fazer a discussão de manter o orçamento regionalizado e mais. Fomos e valorizamos, eu peregrinei junto com essa comissão pelo Estado para valorizar as reuniões da comissão, para valorizar o encontro, nem todos os municípios valorizaram, mas quem foi teve obra indicada. E qual não foi, vamos dizer assim, a surpresa para aqueles que não foram especialmente, de que agora na votação, aí no final do ano, do orçamento, nós já tínhamos dito a comissão do orçamento vai botar todas essas emendas, nós vamos botar diretamente, era compromisso nosso da comissão, nós temos esse trabalho com todas as bancadas. Qual não foi, vamos dizer, a surpresa daqueles que não acreditaram que o governo encampou e mandou a emenda via governo, claro que acertado a isso com o relator, então você vai me dizer, poxa, mas então agora as obras todas vão sair. O orçamento é autorizativo, ele não obriga, mas na medida em que o governo se comprometeu com isso, eu acredito que pelo menos grande parte disso vai ser feito. E mais, nós citamos o exemplo do orçamento participativo, de que ele só teria credibilidade do orçamento regionalizado se ele executasse as obras. E como nós estávamos fazendo um plano de quatro anos, essas obras entraram no plano plurianual, então nós temos quatro anos agora em que essas obras estão colocadas e poderão ser executadas. Quando alguém falar que quer tal obra, possivelmente alguém vai olhar o PPA e vai dizer, mas não, está aqui. E se não estiver ali, vai ser difícil sair. Se tiver, seremos nós que iremos mostrar e vamos dizer, olha, a obra está aqui, foi aprovada, agora tem que sair. Então nós temos um instrumento a mais para fazer essa obra sair. Agora poderia ser, digamos assim, um início para algo parecido com o orçamento participativo, que concorda, executa, que tem tanta credibilidade, que mecanismos o Estado podia utilizar? Sim. Para ser mais previsível, né? Veja, a União fez, passou meio despercebido de quase todo mundo, uma coisa que a União fez para municípios com, se eu não me engano, menos que 50 mil habitantes. Destinou 500 mil, né? Ela, isso, exatamente, destinou um valor até 500 mil, desde que fizesse uma audiência pública. Seara, por exemplo, realizou e definiu. Então, olha aí, isso aí foi um início, é uma, porque é claro, a nível de Brasil, você não pode fazer o que se faz em uma prefeitura, que é menor. E no Estado, a ideia do orçamento regionalizado era isso. Eu acho que esse é o embrião do orçamento participativo, porque quem vai para o orçamento regionalizado, vai quem quer, mas basicamente, vai a prefeitura, vai a Câmara, vai as associações, as entidades, e esses têm a ideia da noção geral do que a região precisa e coloca. Agora, teve audiência do orçamento regionalizado, por exemplo, que se conseguiu botar povo em geral. Eu cito o exemplo, lá em Lages. Em Lages, lá do município de Urubici, se não me engano, outros municípios ali tinham uma pavimentação que eles estavam querendo, eles botaram 500 pessoas na audiência. todo mundo saiu discursando que aquela rodovia tinha que sair. E o governo discursou também. Então, quer dizer, eu acho que aquelas 500 pessoas foram decisivas, aquela obra... Influenciou, né? Por todos os discursos que foram feitos, inclusive do governo, eu acho que está assegurada com certeza. Nós estamos entrevistando nesta semana o deputado estadual de Sareta, que está agora no período de recesso da Assembleia, né? Exatamente. E é um período que o deputado utiliza para percorrer a região, mas também vai descansar um pouco, né? É, eu... Os primeiros dias... Porque nem sempre viajar é descansar, né? É, nem sempre viajar é descansar. No nosso caso, geralmente, é trabalho. Mas justamente nesses primeiros dias do recesso, a minha dedicação maior foi prestar contas do trabalho, atender, inclusive, imprensa, fazer algumas reuniões ainda que estavam para ser feitas, participando de alguns atos e para, evidentemente, tirar também os dias de descanso, recarregar aí as baterias para a gente voltar às sessões, às reuniões, propriamente dito da Assembleia, começa a partir do início de fevereiro. Mas é claro que nesse meio tempo, além de a gente descansar um pouquinho, nós vamos também fazer nossos contatos políticos, vamos planejar algumas coisas para o ano e vamos também aproveitar um pouquinho com a família para ficar um pouco mais junto também. vamos tratar de eleição, vamos tratar de infraestrutura, vamos tratar de segurança, de bombeiros, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo e tem carne, tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Guerra de valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Deputado estadual, Nil de Sareta, nosso convidado desta semana no programa Cenários. Deputado, infraestrutura faz parte do debate na Assembleia. A gente observa o seguinte, esse disco foi a Florianópolis, fazia tempo que eu não ia, né? E, na verdade, daqui a Florianópolis, o trecho que preocupa é esse trecho de Jaborá, né? Porque depois, pela 282... Sim, eu vou lhe fazer uma outra pergunta, lá em cima a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, daqui a Florianópolis, qual é o trecho de estrada que pertence ao Estado? Que é esse trecho, sabe? É esse trecho. Então, eu quero colocar, isso é bem tranquilo, não é por razões políticas, mas você pode percorrer o Estado. Onde tem, na sua grande maioria, a rodovia bem conservada, ou em conservação, ou em duplicação, são as rodovias que a União, que o governo federal, tem mantido. As rodovias estaduais estão, na sua grande maioria, detonadas. Isso, eu digo tranquilamente, o secretário da infraestrutura sabe disso. É, os dados são do próprio secretário. Ah, claro. Então, tem buscado agora, está saindo aí mais um financiamento, o BID, dinheiro internacional para a recuperação. No orçamento regionalizado que nós falamos ontem, ficou, antes, ficou a questão da recuperação, não só desse trecho aqui, da rodovia até Jaborá, do contorno aqui de Concórdia, da revitalização desse trecho até Chapecó também. Então, aqui na expectativa tem, aqui na região tem a expectativa daquela, daquele asfaltamento de Jaborá, Ouro, além, claro, da conclusão desses asfaltamentos que estão em andamento. Então, as rodovias foi muito falado, tanto é que se a gente pegar os, eu estava te mostrando antes o relatório da minha ação, quantas falas, indicações sobre a rodovia, por que isso? Porque é o reflexo de uma questão importante de infraestrutura, só que eu achava que, já no primeiro ano, tinha que ter essas mais emergenciais sido recuperadas. Ficou para o segundo ano, a expectativa que comece logo, até por razões de segurança, com certeza. O governo fala muito que a duplicação da 101 anda devagar, eu também já queria ver a 101 duplicada, mas, mas, eu acho que talvez um pouco da parte dos discursos que o governo tem gastado de falar da 101, podia gastar fazendo as obras estaduais que competem ao governo. E, na verdade, o senhor falou do trecho até Chapecó, deixar Chapecó para lá, não sei se é o mesmo, se é também a 28, a nossa 28, se é a mesma, mas está um pouco pior, né? Por São Carlos, aí está muito ruim. Está muito ruim, ali na região de Videira, de Fraiburgo, e tal. E são rodovias de grande movimento, grande importância econômica, né? Grande movimento grande, e que não tiveram praticamente manutenção nos últimos tempos, a não ser aquela manutenção rápida de um, vamos dizer, fechar o buraco assim, mais rapidamente. Houve também uma prioridade, bem verdade, do governo Luiz Henrique de fazer acessos, que é importante, fundamental, mas ficou muito a parte da conservação, espero que agora o governo possa fazer isso, porque nessas rodovias não dá, agora tem que revitalizar, fazer acostamentos, aumentar o movimento. É outra exigência. Outra exigência. Agora, Sareta, a questão dos bombeiros agora, bombeiros voluntários, houve uma decisão no tribunal dizendo que os militares podem realmente prestar serviço, por exemplo, em Concórdia. O senhor acha que o que dá para fazer daqui para frente? Olha, nós achamos que o caminho em termos jurídicos é aprovar uma mudança na Constituição de Estado de Santa Catarina, deixando bem claro a questão da atuação dos bombeiros voluntários. A emenda constitucional A existe, mas, e existe a maioria dos deputados para aprovar essa emenda, isso eu já senti com tranquilidade. agora o problema é colocá-la em votação, porque muita gente é a favor, mas sofre pressão de outros lados, parece que há uma disputa também estadual em termos até de poder, nesta área de bombeiros, e eu espero que haja uma regularização e o próprio governo possa dar uma ordem aos seus comandados, porque o bombeiro militar, em última instância, o comandante maior governador, possa dar uma ordem de que eles continuem atendendo onde eles estão atendendo e que deixem onde tem os bombeiros voluntários trabalharem de forma livre. O que o tribunal julgou foi mais no aspecto das taxas, da cobrança de taxa e vistoria. Na questão de taxa, há realmente discussão aí de constitucionalidade ou não. Aí eu acho que é mais difícil poder permitir isso. mas na questão da atuação, eu acho que vai dar para, vamos tentar achar aí um meio termo para que o bombeiro possa ser viabilizado também. Bom, na área de segurança tem pendências aí que envolvem que existiam com os professores que foram de alguma forma encaminhados à questão salarial e de cargos e do plano de carreira e tal, mas na segurança não está resolvida a questão ainda, né? Os policiais... Na área do magistério também tem muita pendência, mas na questão específica de segurança, principalmente a polícia civil, terminou o ano muito descontente, né? Houve, inclusive, alguns constrangimentos aí na votação de algumas das... Alguns projetos na Assembleia Legislativa no sentido de que a polícia civil não se sentiu contemplada, de fato, não foi contemplada. A polícia militar também precisa de melhorias, de qualquer forma teve alguma coisa, incorporação de abonos, teve amnistia, que era uma das lutas também. E há, então, essa questão salarial pendente e há também ainda o efetivo, ainda muito pequeno, né? Para você ter uma ideia, nós temos hoje 11 mil policiais militares e 6 milhões de habitantes, mais de 6 milhões em Santa Catarina. Em 1980, nós tínhamos 3 milhões de habitantes. E qual era o número de policiais? Os mesmos, 11 mil. Então, é isso. É uma diferença, né? É uma diferença. E outra coisa, quando você coloca Câmara de Vigilância, por exemplo, ela é importante, ela ajuda, mas a Câmara também exige alguém que faça um monitoramento, um acompanhamento, isso também precisa de pessoas. Então, a segurança é uma área que o governo vai, é hoje, é uma das grandes áreas em demanda e crescimento no país, no Estado, o governo precisa dar uma acertada nisso e no caso da Polícia Civil, mais ainda, porque há um descontentamento, tanto que uma enorme dificuldade do governo fazer a operação veraneio, né? Pois é. Normalmente, assim, o pessoal se inscrevia para ir e não teve inscritos, foi um número irrisório de policiais que se inscreveram, o governo teve que fazer convocação, né? É, e agora a Polícia Civil decidiu tirar o boicote, né? Mas, enfim, mostrou todo o descontentamento dela. Mostrou o descontentamento, né? Isso, então, quando mostra esse descontentamento, você pode resolver no sentido de volta a trabalhar, tá tocando as coisas, mas o descontentamento existe. Então, você tem que achar uma forma de não só resolver o problema do trabalho, mas também da satisfação das pessoas. Deputado Nudissareta, o senhor é da oposição e do PT, mas está lá e fala com muita gente. Qual é o destino que está sendo dado às secretarias regionais? O que o senhor sente lá? É para avaliar isso? Enfim. Eu acho que o governo vai mantendo assim, porque elas são um bom instrumento eleitoral, né? Elas vão mostrar mais utilidade na hora que vem. Mais utilidade nas horas das eleições, mas às vezes a gente até fica comovido, né? De ver a penúria, né? De algumas secretarias que praticamente não têm recursos. Aí, essa coisa do secretário foi para captar o secretário, bater na porta de um secretário pedindo isso, bater na porta pedindo aquilo. Olha, se é uma secretaria, ela tem o seu orçamento, não precisava... Está fazendo um trabalho que o prefeito também faz, né? O prefeito, os vereadores, deputados... Então, o governo Colombo, na sua origem, eu tenho para mim que ele queria extinguir. O Colombo era um crítico das regionais, na época que ele era oposição, mas depois ele foi eleito por esse sistema e ficou com dificuldade, se criaram muitas regionais, tem regional em tudo que é lado, e seria bom se elas tivessem estrutura. como elas não têm autonomia, então, eventualmente, assinam um convêniozinho aqui, um convêniozinho ali e tal, soma todo o pagamento de professor, que já é normal, de policial, para dar a impressão que deu um valor de tantos milhões, mas, na prática, o custo delas é muito grande para manter o Estado que está com dificuldade e que não... É difícil você imaginar o seguinte, você fica dois, três anos para arrumar um trechinho de rodovia como aqui de Jaborá, Concórdia, você fica imaginando, você mantém uma estrutura regional e não consegue fazer uma rodovia, então, não era melhor arrumar a rodovia e não ter a... ou botar, quem sabe, só um escritório de representação, como já tinha antes. Enfim, discussão. Eu vejo o seguinte, elas não vão ser extintas, pelo que eu percebo, vão... Mas na situação atual, elas não cumprem aquilo que a sociedade esperava. Não cumprem a função que a sociedade esperava, com certeza. Agora, deputado Nudir Sareta, próximo, esse 2012, é um ano de eleição e como é que o senhor vê a situação nas regiões que o senhor representa? Que tipo de coligação está mais próxima de sair? De todo tipo. De todo tipo. De todo tipo. Vai sair... Sai com todos os partidos, né? É, no caso do PT, o PT tirou... tem uma linha nacional de que as alianças deverão ser feitas com os partidos que estão na base do governo da presidente Dilma. Então, não seria coerente coligar com quem não tem base de apoio. Dentro desses partidos que estão na base de apoio da presidenta, aí cada diretório municipal vai ver, porque tem lugar que não tem conversa com determinados aliados nacionais. Tem outros lugares que a conversa é bacana, que tem entrosamento, tem que ver também o histórico dentro dos municípios, a proposta de governo que não seja apenas coligar para vencer a eleição. Eu fui um dia desse num município e o pessoal disse não, vamos se unir aqui para derrubar o prefeito atual, né? Aí, inclusive, o meu partido junto. Eu disse assim, mas vocês vão derrubar para fazer o quê depois? Vocês têm que dizer para a sociedade que vocês vão fazer, não. Esse não pode ser o discurso. O discurso tem que ser, olha, onde é mudança, é mudança para promover melhoria, onde está, é continuidade, porque queremos aprofundar as transformações mais ainda. Então, as coligações, mas vai ter coligação aí com certeza de todo tipo e falo aqui de maneira geral de todos os partidos. Na região que o senhor representa, o senhor está lembrado quantos prefeitos existem aí do PT, não? Nós trabalhamos, eu trabalho mais a região aqui do Meio Oeste e do Oeste, nós temos uma quantia razoável de preceitos. O que nós temos pouco é mais aqui nessa região do Meio Oeste, de Joaçaba, ali nós temos um vice-prefeito, alguns vice-prefeitos e nós queríamos fazer ali pelo menos dois ou três prefeitos nessa micro-região de Joaçaba, ali de Caçador, também praticamente não temos prefeito, gostaríamos de fazer algum. aqui na MAUC gostaríamos de aumentar o número, temos três prefeitos e no Oeste também de maneira geral devemos aumentar o número de prefeitos. Então, mas é o desafio, todos os partidos querem aumentar e nós também vamos fazer esse debate, a gente tem expectativa de, claro, da eleição concorde, de continuar, de Lindóia do Sul, tem Pumirim que já fomos governo, tem uma boa chance de retornar. Está uma boa eleição em Pumirim, né? Está uma boa eleição em Pumirim, Seara devemos, ao que tudo indica, apoiar a eleição da atual prefeita em alguns lugares onde nós estamos juntos vamos nos apoiar e outros ainda estamos conversando o que vamos fazer e pira, a gente está com dois mandatos, está bem lá, mas nós temos uma coligação, vamos ver se nós vamos ter o candidato a prefeito ou vamos servir-se, porque é dois mandatos que temos coligação com o nosso partido, então isso também ainda está em debate. Saireta, não vamos falar do óbvio, mas é, precisa falar às vezes, a política você faz todo dia, por exemplo, agora em Concórdia, a PT chegou, está chegando na hora da eleição, da definição do ano eleitoral, acha que o partido se preparou adequadamente pelos nomes que estão disponíveis para concorrer? não, em termos de nomes, nós temos uma lista boa de nomes aí para fazer uma boa chapa de vereador, para fazer uma boa chapa e também a eleição de prefeito, fazer uma boa chapa de prefeito e vice, e parece que é uma questão meio natural a reeleição do prefeito e vice, isso o partido vai discutir, mas não por falta de outros nomes, mas por uma questão de encaminhamento normal. Agora, em relação a estar na disputa, isso aí é um desafio, só as eleições vão dizer se o partido se preparou bem, mas eu acredito que sim, teve bastante filiados, tem aí um bom tempo para debater, eu acho que vai ser importante nós também fazer um bom debate aí sobre as candidaturas, sobre os projetos, pensar bem, porque é um desafio sim, os adversários vêm com força, assim como nós, onde nós não somos governo, nós queremos ganhar, os demais que não são aqui, então vai ser uma disputa bonita com certeza esse ano. Para a gente, só mais uma pergunta, desde a Sareta, a Idelis Alvá teve aqui há poucos dias, inaugurando a barragem, houve um caminhamento desse recurso que começou lá no seu tempo, o senhor acha que Concórdia vai conseguir viabilizar recurso para a continuidade das obras, especialmente para o canal extravasor e tal? Eu acho que tem que continuar lutando sim, e fazendo as obras, tem obras mais caras, obras menos, e tem que compor com o recurso próprio ou com o convênio, não pode parar o plano de contenção de alagamento. Sareta, para encerrar, o que são prioridades suas agora para esse ano de 2012? Na verdade, a gente poderia dizer tudo, mas é continuar atuando no primeiro semestre, basicamente, em cima dos temas que eu já atuei. Vai querer continuar mantendo 100% as sessões, esse destaque eu não esqueci de fazer, no levantamento existente, o senhor tem 100% de presença nas sessões da Assembleia, que é meio difícil, não é? É, a partir de abril teve esse controle público de sessão, então é a partir de abril a dezembro conseguir manter 100% de presença. É difícil fazer isso, porque tem uma demanda de compromisso, eu faço às vezes um jogo de cintura enorme para acertar a agenda, para participar das sessões, e ainda ser um deputado que anda muito. Vou priorizar sim, continuar priorizando as sessões, porque acho que isso é inclusive, é um exemplo que se dá para a comunidade, mas o segundo semestre também deverá ter um calendário especial, em função das eleições municipais, é claro, é óbvio que nós, que estamos na política, vamos também dar atenção especial para as eleições municipais. Valeu, deputado, Obrigado pela sua presença. Obrigado a você, boa sorte a todos. Ok, estamos encerrando o primeiro programa de 2012, agradecendo a sua atenção, e esperamos continuar aqui, prestando um serviço adequado para a comunidade, dentro do espaço da TV Concórdia. Você pode sugerir o programa, www.tvconcórdia.com.br, para seus amigos que não têm acesso à TV a cabo na sua residência. A gente se encontra na próxima semana com outro convidado. A sua água mais pura. A sua água mais pura. A segurança é só ligar 3, 4, 4, 4, 4, 3, 5, 1, Saúde, modernidade e economia em um só produto. Escolha o soft que mais combina com o seu ambiente, cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água soft. Filtros de água Pelisar, 3, 4, 4, 4, 3, 5, 1,